Oi, eu sou Adriana Schiavon, consultora do Sebrae, e gravei esse vídeo para te dar uma dica de uma ferramenta incrível chamada Sebrae Canvas. Com o Sebrae Canvas, você pode tirar as suas ideias do papel ou estruturar o seu modelo de negócios de uma maneira mais simples, rápida e visual. Mais de 300 mil pessoas já usaram o Sebrae Canvas e mais de um milhão de Canvas foram criados. O acesso é gratuito. Vamos conhecer? Então pessoal, para acessar o Sebrae Canvas é só digitar www.sebraecanvas.com Mas antes de continuar, eu quero te contar uma novidade incrível. Você também pode baixar no seu celular o aplicativo do Sebrae Canvas. É só procurar por Sebrae Canvas na PP Store ou na Play Store. Mas para entrar, você precisa criar a sua conta, caso você não tenha um cadastro conosco, ou fazer o seu login, digitando o seu CPF e a sua senha. É muito simples! Como de cara, a ferramenta vai mostrar todos os Canvas que você criou? Eu vou criar aqui um novo para a gente fazer uma simulação juntos. O primeiro passo é colocar um título para o meu Canvas. Vamos supor que eu vá abrir uma pizzaria. Em seguida, eu vou preencher os nove blocos do Canvas. Em parceiros-chave, eu vou adicionar post-its de quem são os meus parceiros. Vamos supor que seja mercado. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o iFood. E eu vou selecionando as cores e inserindo post-its em todos os blocos. Eu vou falar rapidamente de cada um dos blocos, tá? Atividades-chave é a atividade principal da sua empresa ou atividades. Vamos supor aqui que eu vou vender pizza. Então, eu vou colocar aqui. Vendas de pizza. Em recursos-chave, você deve colocar quais são os recursos da sua empresa. Você vai abrir o seu negócio com capital próprio? Vai fazer algum empréstimo no banco? Proposta de valor é o que a sua empresa faz para se diferenciar dos concorrentes. Qual é o real valor? O porquê da sua empresa existir? Em relação com o cliente, coloque quais são os meios em que você se relaciona com o seu cliente. Via WhatsApp, e-mail, mídias sociais. Canais. São os canais de venda, de distribuição. Segmentos de mercado, você deve listar aqui quem é o seu público. Estrutura de custos é referente à estrutura de custos do seu negócio. Quais são os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Fontes de renda é como a sua empresa vai lucrar, como que ela vai obter renda. E você vai preenchendo aqui o seu canvas, adicionando, deletando, ou editando os post-its. E o salvamento é automático, você não precisa se preocupar. A qualquer momento, você pode clicar aqui nesse símbolo de cadeado e deixar o seu canvas público ou privado. Você pode deletar, comentar, compartilhar nas mídias sociais ou e-mail, favoritar, ou ainda fazer o download no seu computador. Olha que bacana! É muito simples de usar. Você pode ainda consultar outros canvas, clicando em mais avaliados, mais acessados, mais recentes, ou fazer uma busca. Eu vou ver aqui o que o pessoal está criando. Vamos ver os mais recentes. Olha só o pessoal usando a nossa ferramenta. Que bacana! Como você pode ver, é muito simples usar o Sebrae Canvas. Então, que tal começar a criar o seu canvas agora mesmo? Espero que você tenha gostado do Sebrae Canvas. Acesse www.sebraecanvas.com Obrigada e até mais! Então, eu vou viês! Acesse www.sebrae Canvas.com